O grande duelo, o que vencer é o Campa, o Campa quer dizer campeão, é o campeão. Eu digo que vai vencer, é o que está em cima, e ele está rolando para um lado, está rolando para o outro, qualquer coisa vai vencer no primeiro turno. Eu digo que vai vencer no primeiro turno.